Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser divertido, hein? São top 10, 10 músicas que eu gosto, tá? Que eu gosto hoje, né? Porque amanhã pode ser que eu não goste tanto. Então, são top 10 músicas que eu estou amando. Então, vamos lá, gente. Antes, por favor, se inscreva, curta, né? Já deixa o seu like aí e me siga no Instagram. Por favor, ajuda aqui, vai! Então, é isso, gente. Sem mais delongas, solta o som, DJ! But it turns out they're the ones you were looking for all this time. Cause I'm just a nobody Trying to tell everybody All about somebody Who saved my soul É que eu preciso e eu só consigo Se tiver comigo, eu já tentei ficar longe e não dá É que eu preciso e eu só consigo Se tiver comigo, eu não consigo aceitar A ideia de viver longe de você É loucura viver se você não está Sofrimento todo mundo passa E geralmente a gente nunca espera Que o inverno pode trazer flores E o frio cobrir a primavera E com um beijo Cristo foi traído E os seus amigos foi abandonado Mesmo sofrendo ao passar por isso Ter o pai ele foi exaltado Fica tranquilo porque Deus está do seu lado Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você Yeah, yeah, yeah Underneath our bad blood We've still got a sanctum Home, still a home Still a home, yeah It's not too late to build it back Cause I wanted a millionth chance Still a chance, still a chance And I would take those eyes I'll break the broken I said this Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim, eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo Eu sei que vai comigo Eu sei que vai comigo Donde quira que eu vá Pelear a meu lado Sempre em cada batalha Así que não me rendiré Así que não me rendiré Se está comigo Então eu não tenho nada Que temer Não, 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 não falla Não, 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 não falla Eu estou seguro Que ela é sua palavra Sempre permanece fiel Não, 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 não falla Deus nunca falla Algumas veces eu me quejo Porque não tenho o que eu anhelo Pero meu pai me deu um consejo Que minha fortuna tenha o céu Você é o que sabe o que a mim me conviene Todo é positivo, sei que de ti proviene Aunque a marea suba, tu me sostienes Me gusta, me gusta, me gusta Tú sabes que fallo Y aún así me quieres Yo buscando en el mundo Otros placeres Yo quiero aprender Siempre hacer lo que quieres Que entre lo bueno y malo Es a ti, a quien prefieres Oh no, como tú Nadie me ama como tú Solo tú Es mi virtud Me amas en gran magnitud Oh no, como tú Nadie me ama como tú Solo tú Es mi virtud Me amas en gran magnitud Me encanta como me amas a mí Y eso me gusta Ey, tú me has dado más de lo que merecí Y eso I like it Wow Y yo quiero aprender a vivir para ti Y eso me gusta Porque Me gusta I like it Me gusta I like it Me encanta Yeah, 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 yeah Aquí todos seguimos coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Contratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el que hay arriba tiene el mando Por eso seguimos progresando Todos los panes míos y yo seguimos coronando En el barrio nos conocen como los cristianos Que vivimos aburridos andan comentando La movi que se me dio que la está dedicando Es fácil e difícil para llegar No todos dejan de hacer lo que hay Ya to cansada aqui Mas... Se tem una cosa que me anima É música Yé, 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 yé Yé, 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 yé Se em algum momento sientes a perseguição Discriminação ou burla por tua convicção Te recomendo o que eu faço Eu me rio, eu me rio, eu me rio, sim, Senhor Jesus me disse que me ria Se o inimigo me tinta na carreira E é que eu te recomendo fazer o que eu faço Eu me rio, eu me rio, eu me rio, sim, Senhor Se Deus é comigo, dime quem contra mim Eu me rio, eu me rio, eu me rio Dime quem contra mim Se Deus é comigo, dime quem contra mim Se Deus é comigo, dime quem contra mim Se Deus é comigo, dime quem contra mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás Fica aqui comigo Que não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso Só encosto em ti É isso, gente! O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa o seu like, por favor Se inscreva e me siga no Instagram Tá bom? Ajuda aqui! Então é isso, muito obrigada Até o próximo vídeo Tchau!